Foi quando eu decidi, eu vou fazer todo o meu tratamento dormindo. Eu sou a Karina Albamonte, eu sou mãe de dois, da Beatriz e do Matheus. Sou também fundadora da Vistami, que é uma empresa de assinatura de roupas. E além disso, ainda faço alguns trabalhos como influenciadora digital. Como você já pode imaginar, a vida de mãe, empreendedora, influenciadora e tudo junto é muito corrida. E aí teve um dia que meu namorado chegou em casa encantado, contando pra mim. Ele tinha conhecido uma clínica. Ele falou assim pra mim, cara, é incrível, lá eles têm um dia onde você consegue fazer todo o tratamento num dia só. Eu falei assim, não, peraí, já inventaram isso? Não tô acreditando. Aí o dia que eu cheguei no consultório, já foi assim. Primeiro impacto, eu nem imaginei que eu tava dentro de um consultório onotológico. Ele me explicou em detalhes o que é seu tratamento, como que ele ia fazer. E isso me passou assim, muita segurança, sabe? Quando você se sente confiante. Bom, agora que eu já sei tudo que eu preciso fazer e que eu ainda posso contar com a praticidade de fazer isso, dormindo, sem sentir dor, não tem outra dúvida. Eu vou fazer o Day Clinic. Agora que já decidimos fazer o Day Clinic da Karina, toda a equipe vai estar trabalhando na organização do Day Clinic pra que tudo ocorra da melhor forma. Agora que tá tudo certo, nós já estamos preparando a sala pra amanhã cedo fazer todo o tratamento da Karina. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho